Eita, essa multa, hora da saporra, essa porroseira de calcá Estou aqui, pensando em ti Você deixou um vazio em mim E é assim que eu ando, pensando em você E nessa angústia, eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor não faz assim Volta, vem me amar Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou sofrer O seu amor vai me matar A coxa se muda, vai É forró que se garante, a porroseira de calcá Eita, rádio web dos porroseiros Estou aqui, pensando em ti Você deixou um vazio em mim E é assim que eu ando, pensando em você E nessa angústia, eu não sei viver Não vou sofrer 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 Eita